Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e é hoje, hoje tá tendo aniversário, né, agora, se você entra agora, agora eu tô na live, ó, a partir da uma hora, uma e meia, tá, você já vai poder ganhar na live da, na live aqui, na live, com a nossa livezinha, você vai ser bem formado, você vai ganhar na live, tá, você vai ganhar aqui, ó, um rifle exclusivo aqui, ó, Gotvah Prime, vai ganhar gara também, beleza? Show de bola? Como que você vai participar do nosso sorteiozinho aqui, ó, e também, ó, um traje, entrou no jogo, você já ganhou traje, e também tem um detalhe, hein, um detalhezinho pra você aí, te alegrar, pra você vir agora correr pra você ter nossa live, sorteios de mil platina, e você pensa que o sorteio é só hoje? Não, eu tenho sorteio na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, quinta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, três, quinta, sábado, todos os dias, colo nossas lives, tem sorteio todo dia aqui, então só colar, e quer saber mais informação? Entra aqui, ó, na Twitch, então, underline, robson, cola aqui, você vai gostar, rapaz, nossa live aqui, é, tem informação, tem clã, tem tudo aqui, tá, beleza? Beleza? Então, é o seguinte, como você faz? Você vai assistir, entrou no jogo, você já vai ganhar hoje, tá? Ó, a partir de hoje, entra na nossa live, você vai ver como funciona, entrou ali, ó, no jogo hoje, você já vai ganhar o quê? O traje de Operador Peregrino, beleza? E também a Twitch está no drop, você vai ganhar um rifle, prime, é só entrou, já ganha, rapaz, ó, a partir da uma hora, tá? Da uma até as cinco e meia, você vai assistir a live por trinta minutinhos só, já ganha o seu, ó, trinta minutinhos, já ganha o seu rifle, depois, da cinco e meia até as sete, entrou lá, assistiu, meia horinha, você já ganha o quê? Você ganha a Gara Prime, beleza, gente? Então, como funciona a nossa live? Nessa hora, já tô na live, secou, tô na live aqui, rapaz, até fiquei rouco, de manhãzinha, rapaz, é que eu tô empolgado, que são dez anos de Warframe, Eu jogo a cinco, pra cê ter uma ideia, meu amigo, eu fiz uma colinha aqui, eu tô fazendo uma colinha aqui, dá pra ver um número aqui? Olha só, eu tô aqui com nove mil oitocentos e cinquenta e quatro horas de Warframe, então, provavelmente, mês que vem, a gente vai fazer um vídeo especial aí, dizendo como foi jogar dez mil horas de um único jogo, é, que jogo, hein? Beleza, então é o seguinte, então, só entrar aqui agora, eu estou em live, tá? Então, você vai concorrer aí às mil platinas, como funciona essa livezinha, a cada dez minutinhos, você ganha duas moedas, com duas moedas, você já compra o bilhete de sorteio, beleza? Quanto mais você assistir a live, mais bilhete você vai poder comprar, e, é aí, vão ter, vão ser bastante ganhadores, cola ali, e eu explico direitinho pra você como funciona o nosso sorteio aqui na nossa livezinha, beleza? Então, lembrando, tá? Aqui hoje já começa a Tenocon, vai ficar bem informado, vamos retransmitir ela, vamos trocar ideia, ver as novidades, o que que vem? Será que vai vir um close save? Hum, será que vem pra celular? Não sei, então, vem pra nossa live, espero você, a partir de agora, já entra agora aqui, já troca ideia, faça sua conchinha aqui, eu já explico como você está ganhando os seus sorteios, participando aí dos nossos sorteios, ganhando os itens aqui, é só cola a nossa live, venha, vem, tem live todo dia, de segunda a sexta, e sorteio, segunda, três, quatro, quinta e sexta, segunda, quarta e sexta, sexta, sábado domingo, segunda, três, quatro, quinta e sexta, sábado domingo, segunda, todo dia, todo dia, todo dia, tem sorteio, cola aqui, pra ser bem informado, até mais, te espero na live, hein, venha, 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 tchau, deixa eu falar aqui no vídeo também, se não vai ver, eu não te pego, é no pé, à noite, é, vem aí.